Nossa parceria tem a efervescência e a transfusão do sangue imperiano. Compomos como quem chora, cantamos como quem morre, tal a paixão que nos comove, tal a personagem que nos apaixona. Arlindo, o seu lugar, caro irmão, é o alto da glória do pavilhão do Império Serrano. Nossa mais humilde reverência, poeta. Aconselho a você que seja sambista também Atendendo ao conselho, eu sou sambista também Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, cante! No Império! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Ei, Miseu, eu também sou imperiano! Me respeita de todos os amores que eu tenho! Império Serrano, a minha maior paixão! No céu, existem falantes de pambas, que encarnam no fete do samba, a poesia em sítios. O que é? Alô, renasce nessa marineira, que tal do rei de Madureira, empatizado aqui do cruz? Devolta o som das almas brasileiras, sua voz corta a bandeira, de magno Oswaldo Cruz. É, Miseu! É, Miseu! É, Miseu! É, Miseu! Mas, Miseu, mas se cangueia, e o sangue que se cangueia, e o sangue que se cangueia, é o cara que me fazia. É o cara que me fazia, cabeceira em caô, todo filho de Xangô, jamais se pega tem a força do itazê. Império Anor, peço a amor, graças ao bar, o seu lugar é meu desejo. Eu, dengue o que se cangueia, cabecinha em caô, todo filho de Xangô, jamais se pega tem a força do itazê. Império Anor, peço a amor, graças ao bar, o seu lugar é meu desejo. O Anjo passe a terdor, melodia fatto, chorar, se o sambista é vejoso. O artista é popular Quando há fora a piedade Nas em mãos das fielas É o bem da batidura A pintura das favelas Sou uma aprendiz a pensar É um samba de amor e vá Que por mais de mil e longe A serrinha a vida inteira A serrinha o pé se confunde Nessa arma batuqueira Receba a coroa Que mexe em cima de uma terra Com a lua de um bom Eu vou reter roxá É a linda nossa voz Seguinha Sua fé que se enova A história que ensina Predestinada a dar a volta Por cima Eu vou reter roxá É a linda nossa voz Seguinha Sua fé que se enova A história que ensina Predestinada a dar a volta Por cima No céu Que coisa linda Existe falante de pambas Encarna no ventre do samba A poesia Em ser de luz Alguns Renascem nas tamarineiras Que tal do rei de Madureira E batizado aqui do cruz Que coisa Revolução das armas brasileiras Sua voz Forta-bandeira De Magnão Oswaldo Cruz E o sangue Que se enova É o Jarací que lhe conduz Pabecino e Caô Dore químite Em Xangô, jamais se perda, tem a força do Icacê Empurrando o pé do amor, graças a paz e o seu lugar é meu terreno Acrescindo o caô, torre de Xangô, jamais se perda, tem a força do Icacê Empurrando o pé do amor, graças a paz e o seu lugar é meu terreno Vamos agem contra o peito, melodia mais caral, seu sangue é meu terreno O artista é popular, quando afora a piedade, nasce em alta fiela É o bem da partitura, a cantura das madeiras, sou a cruz da peça E salva de amor em paz, e por parte me enlude, a velha tinteira Medece com fonteira, a piqueira, reserva coroa Tu beijos e ensina de onde venda, com a lua de ouro, meu poeta orixá É a vida, nossa voz, serrinha Sua fé que se renova, a história que ensina Não deixe nada dar a palma, se sou a lua de ouro, meu poeta orixá É a vida, nossa voz, serrinha Só pede se renova, a história que ensina Não deixe nada dar a palma, se sou a lua de ouro, meu poeta orixá Eu fui cobrir! Não deixe nada dar a palma, se sou a lua de ouro, meu poeta orixá Não deixe nada dar a palma, se sou a lua de ouro, meu poeta orixá